Olá, tudo bem? Na lição de hoje, de segunda-feira, nós estamos estudando sobre o fruto proibido, não é? É bem curioso porque você tem o fruto da árvore da vida e você tem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Leia comigo Gênesis capítulo 2, versos 16 em diante. Diz assim, o Senhor Deus lhes deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comereis, porque se comerdes, certamente morrerás. É curioso notarmos que Adão e Eva tinham acesso a todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela eles não deveriam se aproximar, nem tocar, nem comer do seu fruto, porque disse Deus, certamente morrereis. Notem amigos, de um lado você tem a árvore da vida, ontem falamos sobre a serpente da árvore da vida, a serpente do madeiro. Do outro você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual delas vamos escolher, se lembram? Uma árvore, a árvore da vida, eles deveriam ir até ela. Eles tinham acesso até ela, porque havia algo no fruto da árvore da vida, que ia contra a lei da entropia, que tudo se desgasta, segundo a lei da termodinâmica de Newton. Então Adão e Eva deveriam ir até a árvore da vida de quando em quando, não sabemos ao certo quanto tempo, mas eles podiam comer desta árvore, inclusive quando eles são expulsos, Deus tem que guardar o caminho da árvore da vida para que eles não possam mais ir. Então eles tinham acesso até esse momento, porque esta árvore da vida, ela representava no jardim do Éden, dependência. A vida não era deles, o mundo não era deles, tudo dependia de Deus. Ir até a árvore era reconhecer a dependência de que a vida dependia de Deus. Não ir até a árvore do conhecimento do bem e do mal representava obediência. Eles deveriam obedecer a palavra de Deus. Numa árvore eles deveriam ir, dependência. Em outra eles não poderiam se aproximar nem comer, obediência. Mas infelizmente, estas árvores que estavam em oposição, dependência e obediência, Adão e Eva usam sua liberdade de forma errada. Se aproximam da serpente errada, da árvore errada, da árvore que eles não deveriam tocar, que eles não deveriam comer, tomam do seu fruto. O que há nesse fruto, afinal? Qual o problema de comer dele? Quando Eva pecou? Responda aí, já que ela fez primeiro o ato, cometeu primeiro o ato. Quando foi que Eva pecou? Você se lembra? Alguém pode ter respondido, pastor, ela pecou quando comeu do fruto. Não. Eva pecou antes, quando ela decidiu no seu coração que ela comeria do fruto. Decidir comer do fruto, decidir tocar naquele fruto, era ser independente da vontade de Deus, ir contrário a fala de Deus. Portanto, antes de tocar do fruto, antes de comer no fruto, Eva se tornou o deus da sua própria vida, ou a deusa da sua própria vida. Adão e Eva se tornaram deuses da sua própria vida. Não quiseram obedecer a palavra de Deus. Esse foi o mesmo pecado que o diabo cometeu no céu. Eu serei Deus. Eu me assentarei. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Todos os pecados, embora a forma seja diferente para alguns, a essência é a mesma para todos. Independência da vontade de Deus. Eu me torno Deus da minha própria vida. E todas as vezes que a criatura quis ser Deus, há um demônio que mora logo ali na esquina. Então, de qual fruto nós vamos escolher? O da vida eterna? O da graça? Ou o da desobediência? Aquele que não deveríamos tomar. A escolha sempre trará consequências.